A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que se está�ou por 50 anos em termos? por menos de 200 mil reais? no, Cabeça o que se está fazendo? era doce o que? era normal em base de 91,97 com a insulina? nenhum não, não com a tableta? com a insulina tem não com a insulina também? não Não, 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 não. O que é isso? A insulina está em uma insulina? Sim, não, não. Neste, não. O que é a qualidade de vida? A qualidade de vida, com a caracalho, com a diabetes, com a caracalho, com a diabetes. A qualidade de vida. A qualidade de vida? A qualidade de vida. A qualidade de vida. Quanto tempo? Quanto tempo tempo? A qualidade de vida. 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 É uma quantidade de vida. Mas a qualidade de vida. A qualidade de vida, o que é tudo que eu quero dizer? Tudo bem. Não há deficiência. Legenda Adriana Zanotto